NOVIDADE FIRIU MANA, VOU TE PAGAR FELIZ CADA COLOQUE É UM PICO DE BICHO, CADA COLOQUE É O QUE? TAMMA MIX FURIZ Tu meta a cabeça de lado, vou te levar o marido Minha prima venda desse toque, de drogue e de malta deu toque Comprimo venda desse toque, caiu no exagerou no toque Cada minha negue, cada monengue, cada, 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 cada Manu, pra você aceitar, tenho só de empurrar CADA COLOQUE É UM PICO DE BICHO, CADA COLOQUE É O QUE? CADA COLOQUE É UM PICO DE BICHO, CADA COLOQUE É O QUE? VOU TE PAGAR PERU MANA, VOU TE PAGAR VELE VOU TE PAGAR PERU MANA, VOU TE PAGAR VELE CADA COLOQUE É UM PICO DE BICHO, CADA COLOQUE É O QUE? CADA COLOQUE É UM PICO DE BICHO, CADA COLOQUE É O QUE? Quando as culações eu faço esculaçar, vida eu sou humano é tanta maior Tu sabe se a maia pode parar, te dá pra me comer me come Me come, me dá pra me chupa, me chupa Me chupa, me chupa, me chupa Me dá pra me chupa, me chupa, me chupa Na coloque sou feliz! Na coloque sou bicho! Na coloque sou bicho! Tá cuja, tá cuja tô paga? Pelic! Tá cuja tô paga? Pelic! Tá cuja tô paga? Bicho! Mana! Nunco não se bamos! A neige se toma nunca! O neige se toma nunca! A neige se toma nunca! O neige se toma nunca! Já tá coloquei um pico de bicho! Já tá coloquei o gay! Vou te pagar pirumana, vou te pagar pela Vou te pagar pirumana, vou te pagar pela Já te coloquei um pico de bichu, já te coloquei o que? Que te pagou pirô vos seri Que meteu coloquei o moço silvio Que te pagou pirô no no monsta Que meteu coloquei o imanir Que te pagou pirô cinco mili Que te meteu coloquei a luyane Quem te pagou piro jesuliano, quem te metou coloque ao do papo Quem te pagou piro cuca mixi, quem te metou coloque ao taba Esse anônimo, esse anônimo, esse anônimo, é melhor d'Angola Esse anônimo, esse anônimo, esse anônimo, é melhor d'Angola Dica tenta, man, essa cidade é o liado